Rete, como consegue ser tão linda A dose certa de pecado é a delalina Doida pra se entorpecer Pegando fogo na piscina A nossa cena, pode filmar Tá só eu e você, eu e você Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba, eu meto macho Vou pra cima, não valho nada Tá na cara que nós combina Nó tem a vibe, sempre sai ganhando Entra na nave, o pai tá no comando Melhor suíte, vim italiano E no final do filme ela segue sentando Ela faz mágica comigo, mente sádica sem filtro Se eu quero eu faço acontecer O que vários queria viver Na prática eu vivo Enquanto isso, deixa o mundo acabar que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba, eu meto macho Vou pra cima, não valho nada Tá na cara que nós seguindo, tá na cara que nós seguindo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba, eu meto macho Vou pra cima, não valho nada Tá na cara que nós seguindo, tá na cara que nós seguimos E você pelado é combinação Perfeição e tesão Nós dois entrando na brisa do vinho bom Você já tá na minha mão Os problemas cê deixa lá fora Fica a vontade e essa é sua hora E depois é difícil querer ir embora Me, 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 me pede um drink Eu sempre um destilado Me traz a cedo, eu tô com baseado Melhores kits nós tá comprando E no final da noite nós tá roletando Não quero ser só mais um Me mostra quem você é Eu sou um cara comum Com a fama, a grana Eu não mudei Deixa o mundo no off, nós seguimos vivendo Aperto a braba, eu meto mais Vou pra cima, só pra cima Enquanto isso Deixa o mundo acabar que nós seguimos vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperto a braba, eu meto mais Vou pra cima, não valho nada ainda Deixa o mundo acabar que nós seguimos vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperto a braba, eu meto mais Vou pra cima, não valho nada Tá na cara que nós combina Aperto a braba, eu meto mais Aperto a braba, eu meto mais